Ai, agora tem que botar ela no strings, né velho, para aquela propaganda. Ah, strings... Ah, quer saber, foda-se. Ah, mó preguiça, velho, ter que deletar depois. Ah, multidrama. Nescu... Bom, vamos lá, né? Novo jogo. Normal. Vamo lá. Eu esqueci de ver se esse string tava boa, velho. Sempre faço, eu tô fazendo isso e... Não esqueça. Algumas coisas não devem ser esquecidas. O shadow está me curando. O shadow está me curando. Eu não estou curando. Meu nome é Daniel. Eu não deixo. Em Londres. Em Londres. Em... 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 Não esqueça. Eu preciso de ele. Focando. Meu nome é... Eu... 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 Daniel. Eu... É... Eu... 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 Ai ai Bom, vamos lá né Acelera o passo, querido Agora... Yes, muito bem Vai ter que entrar aqui rapidinho Vamo que eu passo, vamo que eu passo Aí, porra Eu estou esperando por isso Vamo que eu passo Estranho Era pra ter saído alguma coisa Pfff O que eu fiz de errado dessa vez? Por que não está saindo áudio dessa merda? Ué Estranho Não Não Por que você tirou uma ali? Estranho 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 Eu vou passar reto e fazer de novo Se levanta. Vamos lá, queridos. Isso. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vou pegar a lampariana, porque não adianta. 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 Não se esqueça, algumas coisas não devem ser esquecidas. Eu tenho que acelerar. Meu nome é Daniel, meu nome é Alonan, e, e, uh, Mayfair. O que eu fiz? Isso é louco. Não se esqueça, não se esqueça. Eu preciso parar e concentrar. Meu nome é... Eu... Eu sou Daniel. Eu sou Daniel. Eu sou Daniel. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?